Estamos reunidos para mais este momento de oração, com muita fé em nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse dia possamos ter, cada um de nós, uma atitude de fé e confiança, acreditando e confiando na presença do Senhor em nossas vidas. Aqui estamos nós, reunidos em nome do Senhor, e por isso eu convido você a deixar suas intenções de orações aqui nos comentários do vídeo. Desse jeito, estaremos todos orando uns pelos outros, unidos, com nossa fé, fazendo o que o Pai nos pediu, orarmos uns pelos outros. Vamos começar este momento fazendo juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Dê-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dia 6 de julho de 2020 A tua fé te salvou Eu te desposarei para sempre Leitura da profecia de Oséias Assim fala o Senhor Eis que eu a vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração, e ela aí responderá ao compromisso, como nos dias de sua juventude, nos dias de sua vinda da terra do Egito. Acontecerá nesse dia, diz o Senhor, que ela me chamará, meu marido, e não mais chamará, meu baal. Eu te desposarei para sempre Eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas de misericórdia Eu te desposarei para manter a fidelidade, e tu conhecerás o Senhor Palavra do Senhor Salmo do dia Misericórdia e piedade é o Senhor Todos os dias Averei de bem dizer-vos E de louvar o vosso nome para sempre Grande é o Senhor E muito digno de louvores E ninguém pode medir sua grandeza Misericórdia e piedade é o Senhor Uma idade conta a outra Vossas obras E publica os vossos feitos poderosos Proclamaram todos o esplendor de vossa glória E divulgam vossas obras portentosas Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Narram todos vossas obras poderosas E de vossa imensidade todos falam Eles recordam o vosso amor tão grandioso E exaltam, ó Senhor, vossa justiça Misericórdia e piedade é o Senhor Misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor É paciência É compaixão O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda a criatura Misericórdia e piedade é o Senhor Minha filha acaba de morrer Mas vem, impõe tua mão sobre ela E ela viverá Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Enquanto Jesus estava falando Um chefe aproximou-se Inclinou-se profundamente diante dele E disse Minha filha acaba de morrer Mas vem, impõe tua mão sobre ela E ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu Junto com seus discípulos Nisto, uma mulher que sofria hemorragia Há doze anos Veio por trás dele E tocou a barra do seu manto Ela pensava consigo Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele Ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la Disse Coragem filha A tua fé te salvou E a mulher ficou curada A partir daquele momento Chegando à casa do chefe Jesus viu os tocadores de flauta E a multidão alvoroçada E disse Retirai-vos Porque a menina não morreu Mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada Jesus entrou Tomou a menina pela mão E ela se levantou Essa notícia espalhou-se Por toda aquela região Palavra da Salvação Momento agora de colocarmos Nossas intenções Abrir agora o seu coração ao Senhor Converse com Deus Conte ao Senhor O que se passa em seu coração Suas necessidades Seus medos Suas aflições O seu melhor amigo Te ouve Neste momento Confie Ele espera que você mostre A sua confiança nele Agora é a hora Da sua conversa íntima Com Deus Que Deus abençoe o seu dia E esteja com você Em todos os seus caminhos Amanhã estaremos de volta Com mais uma oração da manhã Se inscreva em nosso canal Para que receba o aviso De nossas novas orações Faça parte conosco Tenha um bom dia Tchau 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 Amém.